Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cantinho Família. Vem comigo acompanhar mais um vídeo de rotina de encomenda, rotina de produção de bolos e doces dos dias 20 até 22 de outubro. Nessa semana nós fizemos 8 bolos e mais 1.150 docinhos. Eu começo esse vídeo mostrando aqui pra vocês a nossa reposição de estoque de leite condensado. Aqui nós temos 198 latas, né? Esse daqui é o leite moça que nós utilizamos pra fazer os docinhos de enrolar. Esse leite moça ficou R$ 9,99 a latinha. E ali também tem alguns leite em pó, que o leite em pó saiu R$ 39,99. E o leite condensado aqui de latinha nós utilizamos também em alguns recheios. Além do docinho de enrolar, nós fazemos o recheio alpino, a mousse de doce de leite e também o recheio de doce de leite. Todos nós utilizamos o leite condensado de latinha. Aproveitar aqui pra mostrar pra vocês também a reposição que nós fizemos de creme de leite, leite condensado e também leite. Nós aproveitamos aqui que tava em promoção no mercado aqui da cidade e aí nós já compramos aqui o leite condensado, piracanjuba. A gente utiliza bastante também aqui nos recheios e pra fazer calda. Ali tem o leite e também o creme de leite. Aqui na cidade é difícil encontrar creme de leite de 20% de gordura. Então, dos que a gente encontra aqui, o piracanjuba é o que a gente prefere pra fazer aqui as nossas encomendas. Vou mostrar pra vocês, ó, o preço que nós pagamos tava num preço muito bom. Então, a gente já aproveitou pra comprar uma quantidade maior aqui pra ficar algumas semanas já com abastecido o estoque. Ó, nós pegamos aqui no dia 16 do 10, aqui também nessa notinha, depois eu vou mostrar pra vocês o queijo que a gente comprou porque tinha encomenda de Romeu e Julieta. Então, tem ali, olha, o creme de leite saiu por R$ 2,69, o leite condensado por R$ 4,19, e o leite saiu por R$ 3,65, o queijo parmesão nós pagamos R$ 29,71. Então, aqui, esse creme de leite a gente usa pra tudo, tanto pra docinho quanto pra recheio. A gente só usa esse piracanjuba aqui. Essa semana eu consegui comprar num mercado novo que abriu aqui na cidade o Frimesa de 20%. Depois eu vou testar pra ver como é que fica as receitas com ele. Aqui, vou aproveitar que eu já tô aqui pertinho e mostrar pra vocês. Eu mostrei em um vídeo, algumas semanas atrás, num vídeo de rotina, que a gente tava fazendo uma reforminha aqui, nesse pedacinho aqui, que antes era uma horta. Aqui tá quase pronto, né? Falta colocar a portinha ali na pia, né? O armarinho na pia, mas ficou assim. A gente fez aqui uma churrasqueira, bem pequenininho o espaço, é super pequeno mesmo. E a ideia era trazer as churrasqueiras e uma chapa que tem lá no cantinho da nossa cozinha, aqui pra cima, pra liberar um pouco o espaço de lá. Mas aqui é tão pequenininho que não vai caber. Vai ficar só desse jeito mesmo, a única diferença é que a gente vai colocar um armarinho ali debaixo da pia. Mas ficou assim, ficou pronto, graças a Deus. Já acabou um pouco da sujeira aqui do quintal, que reforma, causa bastante sujeira, né? Agora, então, é só terminar ali a portinha do armário e ficou pronto. Vou levar isso aqui lá pra dentro e já vou mostrar pra vocês aqui, olha, na nossa dispensa, nós temos aqui o creme de leite de lata, que a gente usa pra fazer recheio de creme. Todos os recheios de creme que a gente faz, creme belga, a gente usa o leite condensado, o creme de leite de lata e também pra fazer a mousse de doce de leite, também é o creme de leite de lata. Depois ali nós temos o creme de leite, um pouco de leite condensado e leite condensado piracanjuba. O nosso estoque aqui de dentro já tinha um pouquinho desse leite condensado aqui, que é da última vez que a gente comprou. Então, ainda tinha esse pouquinho, mas a gente aproveitou pra já comprar um pouco mais, porque esse preço ia subir. Então, esse daqui é o que a gente já tinha. E o queijo que a gente tem utilizado nas últimas receitas do docinho de Romeu e Julieta, é esse daqui da Scala. Olha, ele é bem maturado, então ele tem um sabor bem intenso e fica delicioso. E agora sim, então, eu dou início ao nosso vídeo de rotina. Eu começo no dia 19 de outubro, na quinta-feira, montando os dois bolinhos que nós tínhamos que fazer pra sexta, dia 20. Esse primeiro bolo era lá do café, com o recheio de doce de leite com ameixa. Nós fazemos esse bolo pelo menos uma vez na semana, esse sabor, porque ele sai bastante. Eu fiquei de gravar o recheio dele, né, mas eu não consegui, porque foi bolo durante a semana. Quando eu for fazer pra fim de semana, né, aí eu vou ver se eu consigo hoje marcar pra vocês. Esse segundo bolo era lá do buffet, e o recheio dele era de mousse de doce de leite, com bombom sonho de valsa. As encomendas dessa semana, nós fizemos 1.150 docinhos, como eu falei, né? Então, teve bastante docinho, e eles foram divididos em todos os dias. Fizemos docinhos na sexta, no sábado, e também no domingo. Esse daí já é na sexta-feira de manhã, dia 20. Nós começamos, então, a fazer essa encomenda aí. A cliente escolheu 300 docinhos, divididos em 5 sabores, de 60 unidades cada docinho. Esse primeiro bairro foi o brigadeiro tradicional, e depois ela ainda escolheu 60 surpresa de uva, 60 brigadeiro gourmet de chocolate branco, 60 olho de sogra, e também 60 damasco recheado. Esse daqui era o gourmet de chocolate branco. O cento do nosso brigadeiro tradicional, a gente cobra 130 reais. Esse daqui, que era o gourmet de chocolate branco, a gente cobra 160 reais. O peso dele é de 16 gramas. E nós já deixamos todos os docinhos dessa encomenda enrolados, já, tudo certinho, porque a cliente viria buscar no período da manhã ainda. E ela levou pra uma outra cidade, então, nós já deixamos tudo embaladinho. E o próximo docinho que nós fizemos foi o damasco recheado. Esse docinho fazia muito tempo que não surgia a encomenda dele. A gente fazia com bastante frequência, principalmente em festa de casamento. 90% das noivas pediam esse doce de damasco. Mas, ultimamente, a gente quase não teve encomenda nenhuma dele. Eu não me recordo de ter feito esse doce de damasco esse ano ainda. Eu acho que foi a primeira vez que teve encomenda dele. Bem, nós fazemos o recheio dele. Nós temos ainda três opções no cardápio. O damasco recheado com brigadeiro de ninho, com beijinho e com pistache. O que mais sai é esse daí tradicional, recheado de brigadeiro de ninho. E aí, depois, a gente banha, né, um pedacinho dele no chocolate preto. E também, depois, eu faço ali o detalhe de riscar com a cobertura branca. O próximo docinho, então, que nós fizemos foi ali o olho de sogra. Pra rechear o damasco, varia, né, de acordo com o tamanho do damasco. Mas, em média, vai de 12 ou 14 gramas de massa pra rechear o damasco. Essa é a média de uso, né? Varia conforme o tamanho dele. Aqui, o olho de sogra, o peso é de 18 gramas de massa de coco. E o valor do cento é de 160 reais também. Esse daí era a surpresa de uva. O peso da massa da surpresa de uva é de 18 gramas. E o valor do cento, desse docinho, também é de 160 reais. E a encomenda, então, finalizada dos 300 docinhos ficou desse jeito. Damasco recheado. Ali do lado, depois, nós vamos ter brigadeiro tradicional. O brigadeiro gourmet de chocolate branco. Vamos ter também surpresa de uva e olho de sogra. Esses doces, a cliente levou pra Piracicaba. Depois, a gente, então, embalou as caixinhas ali, né, fechou e embalou com plástico filme. Deu bastante volta, assim, de plástico filme pra ficar bem fechadinho e evitar contato do ar. Porque essa encomenda seria consumida apenas no sábado, dia 21. Então, como ela pegou na sexta-feira, a gente fechou, vedou bem, pra que o doce ficasse bem conservado pra consumo no dia seguinte. Depois de fazer os docinhos, então, eu fiz ali a cobertura do bolo do café. O bolo de doce de leite com ameixa. E essa semana, eu não consegui utilizar o chantilly norcal em nenhum bolo. Nós tínhamos comprado na semana passada, na semana retrasada, no caso, né, que esse vídeo é da semana passada. Nós tínhamos comprado oito caixinhas pras encomendas da semana e aconteceu de quando eu fui abrir que ele tava todinho empedrado. Aí, a gente acabou levando de volta essa semana na loja e ela fez a troca. Então, ali, como vocês viram, fiz o bolo do café e também o bolo do buffet, que era o de sonho de valsa. Então, na sexta-feira, à tarde, eu tinha que montar os bolos de sábado para as encomendas do dia 21. Era um total de... deixa eu ver aqui na agenda... Foram dois, três, cinco bolos. Esse primeiro bolo aí era, então, de doce de leite com ameixa. Esse era um bolo de tamanho mini. E nós fizemos uma receita e meia do doce de leite, que eu fiquei de gravar, né? Mas a receita dele são duas caixinhas de creme de leite, uma lata de leite condensado cozido e uma caixinha de leite condensado. Aí, então, a gente fez uma receita e meia para rechear esse bolo aí, que a forma dele é 18 por 28, mas foi o suficiente porque teve a ameixa que eu misturei junto do recheio, né? Então, a ameixa ajudou a aumentar. Se fosse só doce de leite ou se fosse colocar a ameixa separado, eu creio que seriam necessárias duas receitas. O próximo bolo foi esse daí, com o recheio de leite ninho e óleo. Um bolo também de 25 fatias. Esse daí foi o terceiro bolo do dia. Era um bolo também de 25 fatias e o recheio dele era de leite ninho com brigadeiro. Esse, a cliente pediu para que fosse com cobertura de chocolate também. E era um bolinho lá do buffet. E aí, o próximo bolo, o quarto bolo que eu estava montando, era de leite ninho com Nutella. Nós não temos no nosso cardápio o recheio de leite ninho com Nutella. Aliás, nós não temos nada de recheio de Nutella, só o docinho de ninho com Nutella mesmo. Mas a cliente pediu para colocar Nutella junto do recheio. Então, nós fizemos ali um brigadeiro de ninho e depois eu vim com fios de Nutella por cima. E aí, eu cobrei a diferença, né, da quantidade de Nutella que eu utilizei. E o que aconteceu? Eu acabei colocando, a minha ideia era colocar um pouco do recheio, a Nutella no meio e mais um pouco do recheio. Mas acabei colocando muito recheio antes, então depois eu não tinha a quantidade suficiente para cobrir a Nutella. Por isso que ficou ali com bem pouca quantidade de ninho em cima da Nutella, para cobrir essa Nutella aí. Na parte do meio, né, no recheio do meio desse bolo, eu coloquei a mousse de leite ninho, que a gente usa bastante aqui, para fazer um pouco mais de equilíbrio para esse bolo, para não deixar tão doce, porque eu imagino que do bolo assim com Nutella deve ficar um pouco mais doce. Então, eu fiz com o ninho no meio. E ali, olha, nessa segunda parte, vocês veem que eu deixei um pouco mais do recheio de ninho, né, para poder tampar a Nutella que eu coloquei no meio. Esse daí já era o último bolo do dia, o quinto bolo. O recheio dele era de leite ninho com alpino. Dando sequência, então, no sábado, dia 21, nós começamos o nosso dia fazendo os docinhos. Tínhamos, para o sábado, um total de 800 doces, divididos em duas encomendas. Esse primeiro docinho aqui que nós estávamos fazendo era bombom de brigadeiro. E o peso da massa desse docinho é de 18 gramas e, depois de banhado, ele fica com uma média de 20 gramas. Como nas duas encomendas nós tínhamos bombom depois de brigadeiro branco, terminado ali de fazer o bombom de brigadeiro tradicional, nós fomos fazer os bombons de brigadeiro branco, que eram 300 unidades. 50 dessa mesma encomenda aí da primeira cliente e, depois, 250 da outra cliente. Então, nós banhamos um total de 300 bombons de brigadeiro branco. A mesma coisa, o peso dele é de 18 gramas. O valor do cento desse bombom de brigadeiro é 150 reais. E aí E a encomenda, então, ficou assim. Esse daqui era o bombom de brigadeiro, 250 unidades. Essa forminha era bem dourada, no vídeo não está tão valorizado assim a cor da forminha. A cliente que mandou. E aí, então, como eram duas encomendas de doce, nós tínhamos a primeira de 300 docinhos para as 9 da manhã, que eram 50 bombons tradicional, 50 bombons de brigadeiro branco. Depois tinham Romeu e Julieta e o brigadeiro de bem casado. Essa daí era 500 doces e estava marcado para as 11 da manhã. Então, nós aproveitamos que foi banhar o doce e já banhamos também esse daqui. Aí, nós voltamos, então, para a primeira encomenda, fazendo o docinho Romeu e Julieta. O cento desse docinho aí são 160 reais. E eu tenho a receita dele aqui no canal e nós utilizamos, então, o queijo parmesão que eu mostrei no início do vídeo, para poder fazer esse docinho. Aqui, para colar, né, o coração no docinho, a gente está utilizando um pouquinho de leite condensado. Depois, eu dei uma paradinha para fazer esse bolo aí, que a cobertura dele era de chocolate, né, a cobertura tipo brigadeiro, que também era para o período da manhã. Era para as 9 horas também, esse bolo aí. Esse era o bolo de leite ninho com alpino. E o bolinho ficou assim, a cliente depois colocou um topper nele. Voltando para as encomendas, enquanto eu fui fazer o bolo, a minha mãe já adiantou e enrolou esse docinho aí, que a gente chama de bem casado. A base dele é um brigadeiro branco, e depois ele é recheado e colocado uma pitanguinha de doce de leite. A encomenda, então, ficou desse jeito aqui. Aqui nós temos 300 doces, divididos aqui em 4 sabores. 100 Romeu e Julieta, 100 bem casado, e 50 bombons de brigadeiro branco, mais 50 bombons de brigadeiro tradicional. Depois aqui, olha, nós já tínhamos começado a fazer o casadinho. Eram 250 casadinhos, já da outra encomenda, das 11 horas. E a encomenda, então, dos 500 docinhos ficou pronta, ficou desse jeito aqui. Nós estávamos já encaixotando, e aí nós colocamos uma camada do bombom por baixo, porque esse dia não estava muito frio, e permitiu que a gente fizesse uma primeira camadinha com os bombons. Então, fizemos os bombons por baixo, e depois viemos com o casadinho por cima. Em seguida, fui fazer, então, o restante das encomendas de bolo. Esse bolo aí era o bolo de doce de leite. Bolinho, então, finalizado. Eu utilizei ali, lateral 113, acabamento bico 22, coloquei raspa de chocolate, um pouquinho de ameixa, e calda de sabor de doce de leite. O próximo bolo, era o bolo de neitininho com óleo. Bolo finalizado, utilizei os mesmos bicos, 113 e o 22, coloquei a raspa de chocolate, e também bolacha picada, e a cereja. Esse era o bolo do buffet, que a cliente pediu a cobertura de chocolate. O recheio dele era o de leite ninho com brigadeiro. Fiz ali, então, a cobertura de chocolate, e depois eu finalizei com o granulado por cima. E aí, o próximo bolo, era o de leite ninho com alpino, o último bolo para ser entregue no dia. E a cliente decidiu, de última hora, na véspera aí, na sexta-feira à noite, é que ela informou que ela ia colocar um topper. Aí, ela mandou a foto, né, do tema do bolo. Então, por isso, eu tô fazendo esse bolo colorido. Utilizei ali os corantes da Aircolor. Azul, royal, amarelo, e rosa. A cor ali, do meio ali, eu fiz com o rosa e o azul juntos, misturando. E o bolinho ficou desse jeito aqui. O tema dele era bolo fofos. Depois, eu fui montar esse bolinho aí, que era pro domingo. No domingo, no dia 22, nós tínhamos dois bolos. Os dois de mesmo recheio, um de tamanho grande, recheio de leite ninho com brigadeiro, e o outro, de mesmo recheio, no tamanho pequeno. E todos os bolos dessa semana, eu fiz com o chantilly Amélia Mix. A minha sorte é que eu tinha, né, eu sempre tenho o Amélia Mix aqui na geladeira. Então, foi ele que eu utilizei pra fazer todos os bolos, já que o Norcal, eu não consegui utilizar. E só lembrando que todos os valores que eu falei, dos docinhos, né, no decorrer do vídeo, é só pra você ter uma ideia do valor que a gente trabalha, porque eu sempre recebo perguntas a respeito de valores. Mas sempre você tem que calcular o seu custo, né? Nós moramos em regiões diferentes, usamos ingredientes diferentes, então, cada um vai ter um custo no seu produto final, tá bom? Então, eu tô montando aí o segundo bolo, também de mesmo recheio, e de tamanho pequeno. Domingo, dia 22 de outubro, eu começo, então, mostrando aqui a finalização dos dois bolos, e mais os 50 brigadeiros que nós tínhamos pra fazer. Esses 50 brigadeiros era junto com o bolo pequeno. Esse, então, era o bolo pequeno, e a cliente pediu pra fazer com grama por cima, porque depois ela colocaria um topper do tema de futebol. Então, fiz a lateral com o bico 113, e por cima, eu fiz com o bico chuveirinho 233. Aí, minha mãe foi me ajudar a fazer, porque eu tava com muita dor na mão, e ela não decora bolo. Eu já tive pergunta aqui, né, se somente eu que faço a parte de cobertura dos bolos, e sim. A minha mãe, ela produz massa, produz recheio, faz os docinhos de enrolar, a parte toda de produção, ela faz, mas a parte de cobertura, não. Então, eu faço toda a decoração sozinha, e eu, como eu tava com muita dor na mão, eu pedi pra que ela me ajudasse. Então, olha, de novo, ela que foi fazer aí, a cobertura. E o bolo finalizado, ficou dessa forma aqui. Logo em seguida, já fui fazer também, o próximo bolo, que os dois eram pro período da manhã. Esse daí era o bolo grande, mesmo recheio, leite ninho com brigadeiro, e a cliente não pediu nada em especial. Então, eu fiz aí a lateral com o bico 113, os acabamentos com o bico 22, coloquei a raspa de chocolate, e a cereja. E essa daqui, pessoal, é uma fatia de bolo lá do café, nós fizemos o recheio de bicho de pé com ninho, na segunda-feira, dia 23. E eu trouxe uma fatia pra poder mostrar pra vocês, que eu nunca tive a oportunidade de mostrar, né, o bolo depois de partido. Ele ficou, então, desse jeito. Aqui, então, nós finalizamos mais um vídeo de rotina dessa semana. Eu espero demais que você tenha gostado de nos acompanhar em mais um vídeo. Muito obrigada pela companhia de sempre, pelo apoio, pelo incentivo. Se você gostou, deixe seu like pra ajudar aqui no nosso conteúdo. Se é novo por aqui, já se inscreve e vem fazer parte do nosso canal. Muito obrigada. Tchau, 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 tchau Obrigado.